O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O ingresso em uma instituição de ensino público superior, como a UFPR, é um desejo que acompanha um grande número de pessoas que possuem diferentes histórias, idades e origens. O trânsito nesse espaço impõe uma série de desafios que podem, em alguns casos, afastar do espaço acadêmico os estudantes que recém ingressaram na universidade. A evasão e as dificuldades para a transição ao ensino superior ainda são problemas que precisam ser trabalhados nessas instituições. E é nesse contexto que surge a pesquisa de mestrado da Michele Jacques, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPR, orientada pela professora Miriam Pan, nossas convidadas no Em Tese de hoje. Nós voltamos já! Música 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 Michele, professora Miriam, muito obrigada pela presença. E para a gente conversar a nossa conversa, então, Michele, tua pesquisa, ela vai falar dessas dificuldades, né, de transição e adaptação no ensino superior. E existe uma relação, né, então, entre a tua trajetória pessoal na universidade e o teu tema de pesquisa, correto? Sim. A minha forma de ingresso para a Universidade Federal foi pelo PROVAR. E como estudante, né, nos primeiros anos do curso, eu pude participar de um projeto de iniciação científica e, nesse trabalho, eu trabalhei justamente a temática de um ingresso diferenciado para a universidade, né. Então, a partir de questões que eu percebi com as minhas colegas do curso, foi aí que eu pude perceber a origem do interesse nessa temática. Para a gente entender um pouco melhor, então, o PROVAR, ele é um processo da universidade para quem está cursando um curso em outra universidade, é isso? Isso. Existem várias etapas do PROVAR. Uma das etapas, que é uma das últimas etapas, é para o estudante de universidades particulares, que, após o preenchimento das vagas, as vagas restantes seriam para esses estudantes, né. Então, a partir do processo seletivo, ingressam-se, então, esses estudantes de universidades particulares. E foi nesse cenário que você entrou, então, na UFPE? É. E, bom, o professor, então, pensando, né, um pouco a partir da pesquisa da Michele, existiu no Brasil um cenário de ampliação, né, do acesso ao ensino superior, né, em instituições públicas de ensino superior. O que é algo positivo, mas, por contraste, tem uma série de dificuldades atreladas à permanência desses estudantes na universidade. Como que se dá um pouco essa relação, que é um pouco contraditória? Muito obrigada, Ana Carolina, pelo convite. Quero parabenizar o programa por trazer essas temáticas tão importantes e, a partir das teses, das dissertações, então, o nosso interesse nessa temática vem desde 2010, quando eu fui realizar um estágio pós-doutoral no exterior, e nós identificamos o quanto existe de políticas de permanência em outros países que se seguiram às políticas afirmativas de ingresso, né. Então, ou seja, ingressar é importante, a ampliação que ocorreu das vagas no Brasil desde os anos 90 foi muito importante. Porém, o cuidado com a permanência desses estudantes, a garantia de que o ambiente, de que o espaço, a aprendizagem tivesse sucesso, sucesso na titulação, foi então a nossa preocupação e tivemos, na época, a oportunidade de ter acesso a vários modelos desenvolvidos no exterior e nos deparamos com as grandes dificuldades pelos nossos estudantes que estavam enfrentando aqui, como o exemplo da própria Michelle, né. Então, você abre uma forma de acesso, que era a nossa histórica forma aqui do vestibular apenas, né, e as condições para que esses estudantes se ingressem e que eles realmente tenham um lugar, um espaço deles garantido, que atenda às suas diferentes necessidades de aprendizagem, de socialização, de motivação. Foi isso que levou, então, a gente desenhar um projeto, que é o chamado Projeto Permanecendo, que é tanto pesquisa quanto extensão, para que nós tivéssemos os estudantes da graduação envolvidos, né, em forma de um protagonismo intenso na busca dessas necessidades dos estudantes, né, tendo a sua sensibilidade muito maior do que nós, professores, para identificar os pontos de sofrimento, os pontos de estrangulamento dentro do curso, que, né, levam a estresse, a tensão, a sofrimento. E nós identificamos, junto à literatura internacional e, principalmente, junto a essa experiência de extensão, o grande sofrimento dos estudantes, principalmente de grupos minoritários, que passaram a ter acesso, através de políticas de acesso diferenciadas, como o próprio Provar, Cotas, etc., nas universidades públicas, e que nós não rompemos o nosso cotidiano em torno de uma representação de um estudante normal, vamos dizer, né, que tem lá uma certa representação e que está presente na expectativa dos professores, da instituição e do próprio estudante, né. Então, isso gerando muito sofrimento, muito, e um fator importante dá para que esse aluno consiga realmente se sentir capacitado para que ele tenha sucesso na sua formação, né. E um dos pontos que aparecem na pesquisa da Michelle é que a evasão dos estudantes se dá, né, na maior parte do tempo, no primeiro ano da universidade. Como que se dá um pouco, o que pode explicar essa alta taxa de evasão dos alunos que recém ingressaram? Então, a gente tem vários estudos, partindo dos estudos internacionais, que focam muito nesse período, né, que chama-se o ano de todos os perigos. Então, esses estudos mostram pontos importantes como o ingresso na instituição como sendo um período difícil por conta da transição a uma nova comunidade, né. Então, eles vieram de uma comunidade que era a família, o ensino médio, a própria cultura de onde esses estudantes vieram e agora transitando para uma nova comunidade. E, além disso, tem, como a professora falou, né, as expectativas em relação a essa instituição, os sonhos futuros do estudante, a forma que ele pôde ter a oportunidade de aprender determinados contextos no ensino anterior ao ingresso à universidade, né. Então, esses estudos destacaram também uma relação com o estudante que agora é o universitário, né, como sendo aquele que já sabe tudo. Então, ele já sabe escrever de forma acadêmica, né, já sabe todas as questões filosóficas ou toda a questão teórica. Então, em resumo, uma expectativa desse estudante como já sabendo e não como em processo de transição. Além disso, envolvendo outros aspectos também, né, como o acolhimento, a relação com esses professores, a relação com os pares também. Então, vários pontos de foco que são negligenciados pelas instituições. E aí, potencializando um pouco mais os sentidos de choque, de medo, de desesperança, né, e aí, com isso, não tendo onde recorrer. Às vezes, somente os veteranos, né. Outra questão também que vem sendo destacado nesses estudos internacionais é em relação à parte financeira, que muitos estudantes precisam de algum apoio e não tem. Então, tem que trabalhar, tem que estudar. Então, tudo isso também vai pesando e não é levado em consideração nesse primeiro ano de ingresso. Então, culminando numa dificuldade muito intensa de expectativa versus dificuldades verdadeiras mesmo, né. E pensando, então, né, nesse cenário que é complexo para esses estudantes que ingressaram na universidade, qual é o papel, então, de ações afirmativas, né, financiadas e organizadas não só pelo governo, mas pela própria instituição, como acho que é o caso do projeto Permanecendo, para fazer com que esses estudantes se mantenham na universidade? Bem, das pesquisas que nós temos orientado dentro do projeto Permanecendo, elas realmente indicam a importância da universidade se responsabilizar com bolsas para esses estudantes, para que eles possam desenvolver ações de acolhimento dentro dos próprios cursos. Então, isso é uma política, um indicador de uma política que teria muito sucesso. Nosso trabalho já tem sido até lido, estudado por as rodas de conversa, por exemplo, como uma política de acolhimento para os cursos nos primeiros anos. E isso implica um papel e uma dedicação do estudante para esse trabalho, né. Um protagonismo do estudante que possa estar... Nós temos hoje muitas dificuldades com as políticas de tutoria, por exemplo, né. A tutoria é feita pelo professor, nos modos tradicionais. O projeto Permanecendo todo, ele é um projeto de tutoria por partes. Ele tem essa perspectiva maior, né. Então, indicadores para políticas de permanência na universidade, que reduzam o sofrimento, que possam auxiliar na inclusão desse estudante, superando essa contradição que a gente havia falado antes, entre estar incluído, mas se sentir excluído, não pertencendo a essa comunidade, não participando dessa comunidade, né, acaba por se auto-excluir, se auto-estigmatizar. Eu não sou mesmo capaz, eu não consigo. Então, esses indicadores dos estudos, eles apontam a importância das universidades criarem projetos com financiamento de bolsas aos estudantes, além de todos os outros serviços que são importantíssimos, que a universidade já oferece, atendimento psicológico, acolhimento pelos psicólogos, as equipes das universidades que foram estruturadas, né, a partir dos anos, acho que 2000, na política de assistência estudantil, é importante ter incentivo a políticas de extensão junto à comunidade estudantil, para que você também está investindo numa formação mais sensível à diversidade, à diferença, ao acolhimento, e os nossos, todos os nossos trabalhos têm mostrado resultados muito importantes nesse sentido. Bom, e a gente encerra esse bloco chamando uma reportagem da Bruna Fauci sobre o projeto Permanecendo, que foi criado pela professora Miriam Pan e hoje é coordenado pela professora Roberta Cafrouni. Esse é um exemplo de atividade realizada aqui na UFR, que atua na construção de espaços de acolhimento na universidade, que auxiliam os estudantes em momentos decisivos de transição nas suas trajetórias acadêmicas. Confiram a matéria e não saiam daí, porque a gente volta no próximo bloco. O projeto Permanecendo, com esse mesmo do verbo ser, existe para reduzir a taxa de estudantes que abandonam a universidade pelos mais diversos motivos. A ideia é melhorar a qualidade da trajetória acadêmica e também contribuir na escolha de estratégias para enfrentar dificuldades que esses estudantes estejam passando por meio de plantões de acolhimento. Quem atua nesses plantões são estudantes de psicologia, com apoio da professora Roberta Cafrouni. O acolhimento é um sistema que a gente chama de tutoria por pares. Ele tem como objetivo auxiliar os alunos que estão com qualquer tipo de dificuldade na universidade a desenvolver estratégias de enfrentamento dessas dificuldades com o auxílio de um colega frequentemente mais experiente do que esse que vem procurar o auxílio. E pela troca de experiências e pela pesquisa também dos recursos que podem existir na própria universidade, buscar uma solução para o problema que está incomodando aquele aluno. O acolhimento é uma conversa entre o aluno que está procurando resolver alguma questão do dia a dia e o estudante de psicologia. Então, esses alunos chegam até o projeto por conta de algum motivo que seja um sofrimento relativo à academia, à universidade, mas também acabam tratando de outros assuntos que venham a ter relação com o ensino, com a educação dentro da vida universitária. O projeto conta com reuniões internas entre a coordenadora e os estudantes de psicologia. Nesses encontros acontecem monitorias e apoio para assegurar a qualidade dos acolhimentos. A pesquisa da Michelle Jacques, orientada pela professora Miriam Pan, as duas, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPR, realizou uma pesquisa-intervenção que reuniu 37 caloros do curso de Psicologia da UFPR com idades entre 18 e 56 anos, com o objetivo de compreender, a partir do diálogo e do relato de experiências desses alunos, quais são os efeitos da cultura acadêmica no processo de transição para o ensino superior. E é sobre o resultado desse processo que nós vamos falar agora no segundo bloco do Intese. Então, professora, pensando um pouco mais nas questões teóricas que são trazidas no trabalho da Michelle, ela vai partir, então, da filosofia discursiva bactiniana para entender os efeitos das diferentes construções da subjetividade no ambiente acadêmico. Simplificando um pouco essa organização do trabalho dela. Como que se dá esse processo e o que a gente quer dizer com essa filosofia discursiva? Ok. Bom, acho que é importante a gente entender que, a partir da filosofia bactiniana, nós podemos entender que todo ser humano vive e se constitui enquanto humanidade a partir do seu pertencimento a uma determinada comunidade. e essa comunidade é uma comunidade que interage, que existe historicamente a partir da linguagem. E que nós chamamos uma linguagem que se dá na nossa vida concreta, na nossa relação concreta com as pessoas e com os grupos que nós pertencemos. E esses grupos têm sempre uma história. Então, entrar num grupo novo, que os autores chamam de o choque do ingresso ou o cuidar do processo de transição, é porque nós vamos pertencer ou participar de uma comunidade discursiva que tem modos próprios de se comunicar. E que o estudante, por mais que ele tenha estudado, que ele fale língua portuguesa, que tenha escrito língua portuguesa durante sua vida escolar toda, ele leva um choque muito grande ao ter que ingressar nessa nova comunidade. Esse é o dado importantíssimo do qual parte do nosso projeto. E essa comunidade, ela possui representações, ela possui seus símbolos próprios em relação especialmente a quem é o estudante universitário. E ao chegar na universidade, o estudante traz a sua história de pertencimento a outros grupos e ele entra em choque com esse processo de pertencer a uma nova comunidade. Nós temos muitos relatos em que o estudante diz assim, parece que não é língua portuguesa o que se fala aqui. E ao escrever é mais forte ainda. Parece que eu era um aluno premiado nas minhas redações no ensino médio. Eu chego aqui e parece que eu não sei escrever. Não é língua portuguesa que eu estou escrevendo. Então, esse processo de transição a uma comunidade, no caso da universidade, é uma comunidade discursiva, porque a discursividade própria desse ambiente é ela que vai produzir o nosso modo de ser, inclusive. E aí a questão da subjetividade. Então, eu não só recebo informação técnica para ser um médico, um advogado, engenheiro, um professor, eu estou me constituindo, eu sou um ser em processo de constituição, constituição da minha identidade profissional e também constituição dos meus processos subjetivos, ou seja, eu sinto, eu tenho motivações, eu tenho necessidade e muitas vezes é essa dimensão que o estudante não consegue se reconhecer. É nessa dimensão subjetiva, ou seja, ele não consegue se identificar com as regras que predominam nesse espaço, com as convenções de linguagem, de escrita, de comunicação, de oralidade. Então, esse é um ponto muito importante, que essa filosofia nos ajuda a construir uma teorização sobre a comunidade discursiva, ao pertencimento a essa comunidade. e essa dimensão do ser e do existir, por isso permanecendo em um S bem grande, como eu permaneço sendo alguém aqui dentro, e não me desconfigurando subjetivamente, perdendo a minha identidade sem conseguir me vincular à nova identidade profissional à qual eu devo pertencer, e me constituir e me formar, porque eu já não chego pronto aqui. Então, eu tenho que tornar-me. E esse processo de formação se dá na dimensão subjetiva, junto, claro, com a dimensão objetiva de todo o conhecimento histórico que é produzido de uma dada profissão, dentro da instituição específica, que é uma instituição pública, que tem suas próprias características. E pensando, então, agora, nesse grupo, a partir desse cenário e desse grupo que você trabalhou ao longo de... Foram quanto tempo? Dois anos de trabalho. Quais etapas, então, te ajudaram a construir esse momento de aproximação com os estudantes? Eu acho que uma das primeiras etapas mais importantes foi no primeiro contato com os calouros, na Semana dos Calouros. Então, a gente promoveu uma roda de acolhimento, um pouquinho diferente da tradicional... Acolhimento dos Calouros, que é feito pelos veteranos. Nessa roda, a gente pôde explorar um pouquinho essa dimensão de quem ele era versus o que ele espera dessa comunidade, né? Falar um pouquinho sobre essas expectativas dessa nova instituição, a relação com os pares, com os professores. Então, foi um momento bem bacana de poder dar voz a esses estudantes que estão chegando, né? E, a partir disso, a gente convidou quem tivesse interesse, né? Para participar dos próximos encontros. Então, foram divididos em diferentes estratégias e uma dessas estratégias foi uma oficina de humor que a gente propôs, com o objetivo de, a partir dos encontros, ao longo do ano, identificar as principais questões para aquele grupo, né? Porque cada grupo pode ter questões diferenciadas. Então, a partir do que eles traziam, identificavam, sentiam, experienciavam ali, as questões vinham surgindo. E aí, a gente propunha, então, uma temática baseada, né? No sentido deles ali, estando ali. E, a partir do sofrimento trazido, essa oficina de humor pensou em, justamente, descolar um pouquinho essa individualização do problema no estudante, né? Então, a partir da satirização de questões que acontecem sempre no cotidiano da vida estudantil, na relação com os professores, poder falar sobre de uma forma mais leve. Então, rindo e resgatando também outras formas de humor para suavizar um pouquinho a intensidade da vivência do estudante, né? E a gente entende que, a partir dessa estratégia, isso contribui para, vamos dizer, me ajuda, professora, no sentido de não ficar muito focado em um estudante vivenciando aquilo e sofrendo com aquilo. Mas, uma vez, podendo ver de fora essas situações e poder ter humor nessa relação, ajuda ele ter novas ideias também e produzir... Reinterpretar, né? Essa... Ressignificar aquilo tudo. Ressignificar essa relação. Todo aquele sofrimento que ele traz, né? Que, muitas vezes, está colocado nele, né? Como responsabilidade dele. Eu acho que essa contribuição é importante do seu trabalho. A culpabilização. É. Muitas das questões que os estudantes traziam foram, assim como a professora trouxe, de não saber ler, não saber escrever da forma que era esperado deles. Então, questionando como, onde, o que eu perdi durante o ensino médio, de que eu não aprendi, por que eu não estou conseguindo fazer os trabalhos aqui, entender todas essas normas técnicas, né? Por que eu não consigo dar conta? Então, muitos deles traziam essa questão de que eu não dou conta e, a partir disso, também, relações com a família começavam a pesar um pouquinho também, né? Então, sempre o estudante perguntando sobre o que ele fez de errado por ele não estar conseguindo. Se identificar naquela instituição e conseguir responder a tudo que está sendo demandado dele. Você, inclusive, coloca, né, uma frase que eu destaquei, que é os estudantes, eles se sentem preocupados por não estarem à altura dos padrões construídos socialmente para os ditos bons universitários, né? Isso. Então, acho que esse processo de autorresponsabilização é um dos resultados que aparecem na tua pesquisa, né? Sim. Essa pergunta deles, né, por que eu não estou à altura tem a ver também com esse discurso sobre o estudante, né? Quem é esse estudante? Qual a expectativa desse estudante que entra para a universidade já sabendo ler e escrever de forma teórica, né? E, na verdade, ele está em processo de formação, uma aprendizagem. Então, isso também é a relação desse choque do estudante com a instituição de precisar entrar sabendo, né? Então, a partir disso, eles tendem a pegar para eles o problema, né? Como se eles não soubessem, não conseguem dar conta, tendo um ou outro, claro, somos todos diferentes e aprendemos de formas diferentes. Alguns têm um suposto destaque, né? Muito com essa relação do IRA também, que é muito forte. Então, o estudante se compara, compara o resultado dele a partir do índice de rendimento acadêmico. Então, quando ele percebe que isso não está sendo conforme a expectativa da universidade, ele também identifica isso como sendo um problema dele, né? Porque isso anula um pouco também a esfera da subjetividade, né? De que cada aluno é um aluno, né? Como se houvesse uma padronização, uma uniformização que, na verdade, não é real, né? E acho mais importante a ênfase no rendimento. E o rendimento dentro do esperado padrão normalizador que a instituição produz, né? Então, ler bastante, produzir bastante coisa, produzir bastante trabalho, produzir muito exercício e ser capaz, mostrar a sua capacidade por essa capacidade de entrega de resultados. E, de uma certa forma, como você apontou isso, nossos estudos todos mostram essa não visibilidade, a dimensão subjetiva, né? Dessa produção, podendo justamente levar aquilo que a gente tem identificado, que é o sofrimento e o adoecimento do estudante. E a grande questão que o trabalho da Michelle levanta, acho importantíssimo, é que essa interpretação que se faz, né? Ao processo de sofrimento, ela está muito diretamente relacionada a questões de saúde mental e a questão do encaminhamento a um tratamento, né? O que nós, de uma certa maneira, consideramos importante, porém, entendemos que um caminho contrário precisa ser traçado, né? A universidade tem o compromisso político de formar estudantes, né? E, assim, os seus planos pedagógicos, seus projetos curriculares, devem estar voltados à dimensão do ser, né? Do estudante como um todo, né? O estudante não é só o rendimento que ele produz, ele não é só o seu resultado produtivo enquanto estudo, os trabalhos, etc. Seu ira. Seu ira, né? Como ela disse, ele é um ser humano e essa formação pode humanizá-lo ou desumanizá-lo ou também adoecê-lo. Então, a universidade tem que pensar que a produção do adoecimento é parte não apenas de uma história individual do estudante, mas também das práticas que são realizadas no processo formativo dele, né? E pensando, então, nesse sentido, professora, como que, a partir da pesquisa da Michelle e desse trabalho com os estudantes, como você vê, né, as contribuições da pesquisa dela para o desenvolvimento, aperfeiçoamento dessas políticas de acolhimento na UFR? É, eu acho que ela aponta coisas que são muito importantes. Primeiro, dar foco a questão da evasão, temos várias pesquisas sobre isso, falar da evasão quantitativamente. O trabalho como o dela mostra qualitativamente a dimensão subjetiva é uma dimensão relevante, importante, a dimensão do estudante continuar motivado, né, para permanecer e permanecer com S significa permanecer sendo alguém, tendo a sua existência garantida, né, a educação deve priorizar políticas que venham, que possam ver o estudante nas suas diferentes histórias tendo condições de trazê-las para a universidade concretamente, né, então acho que as políticas devem estar voltadas ao bem-estar pensando, não preventivamente, pensando que o estudante já vai ficar doente. Nós temos que pensar a educação e a felicidade do jovem, o bem-estar, inclusive com políticas que possam estar voltadas mas a questão do lazer, o bem-estar e o lazer, o estudante não só tem que fazer trabalho, mas ele tem que ter espaços, né, para poder estar bem dentro da universidade, para desenvolver a sensibilidade grupal, para que essa comunidade realmente, principalmente no período de transição que é o que nós estamos focando agora, né, faça realmente o acolhimento das diferentes histórias, das diferentes vidas, das diferentes transições, para que os estudantes possam se sentir felizes dentro da universidade e, claro, enfrentem todo o drama da formação, da existência lá dentro, né, mas que possam ter saúde, né. E que possam se sentir, como a professora falou, pertencentes a essa nova comunidade que acolheu esses estudantes e quer o bem-estar deles, então isso inclui a felicidade, né, ao perceber que há interesse nesse ser, quem é essa pessoa, de onde veio, o que ela também pode contribuir estando aqui, então tudo isso envolve esse acolhimento nesse primeiro ano que é o ano de todos os perigos, né, como a gente falou mais cedo. Muito obrigada, Michele, muito obrigada, professora Emília, pela presença em tese de hoje. E lembrando que a pesquisa da Michele, ela está disponível para acesso no banco de teses e dissertações da UFPR. E no nosso canal oficial do YouTube, vocês podem conferir todas as produções da UFPR TV e as novidades podem ser acompanhadas nas nossas redes sociais. No programa de hoje, nós nos despedimos dessa temporada do Em Tese, mas a gente volta no segundo semestre com novidades. Então a gente se vê aqui na UFPR TV. Até lá! Tese de hoje,